E eu fala galera tô trazendo um vídeo aqui para vocês galera um vídeo vai ser rápido vai ser um vídeo de boa mano vai ser muito rápido o vídeo mas vai ser legal mano então fica aí mano eu vou te passar uma dica muito boa aqui mano pra você tá tirando aí seu travamento mano entendeu seu lag do seu jogo se tu tiver com lag vai ser travento vai ser isso é uma dica pra quem tem host pra quem não tem fica a dica aí pra quem tem host pra quem não tem cara eu andei estudando um pouco o android ele mudou muita coisa esses tempos começando do 9 o android é o android 9 ele mudou muita coisa esses tempos né o android 9 ali em cima né ele mudou muita coisa começando com um bug que dá pra fazer aqui que é do dpi cara na moral esse bug do dpi é o melhor de todos cara tipo é um cara o melhor de todos cara entendeu o que tu vai fazer aqui tá botando uma dpi alta entendeu é aconselho não botar muito alta mas tu só pega tanto de dpi eu acho que eu acho que não só que pegar bastante tem 600 ultrapassa 600 no celular mas tu vai ter que botar uma dpi bastante alta o meu celular tem borda pra vocês não aparece mas o meu celular tem borda é o meu celular tem borda só que não aparece pra vocês né não aparece deixa eu botar um tpi aqui pronto o meu celular tem borda só que não aparece pra vocês é um celular tem borda ele tem um celular lagadinha travadinha isso é chato então a primeira coisa que eu vou fazer tu vai no desenvolvedor se o seu celular tem aqui ó simulador de tela o teu vai estar ativado em algum algum ali vai ter tipo nenhum né e vai ter esses outros aqui de baixo mas o teu vai estar ativado em uma opção então tu vai botar em nenhum tu vai botar em nenhum tu vai apertar aqui em nenhum pronto acabou olha o que acontece se eu botar tipo aqui no canto olha o que vai acontecer aqui eu não sei se tá aparecendo aí pra vocês aqui ó mas ficou num aqui no meu cantinho apareceu meio que meio que tivesse um notizinho marcamos no nosso preto aqui primeira dica aí ó ativa essas duas opções aqui ativar delas ih cara tu tem que ativar essa opção aqui cara que agora tá muito legal cadê meu filho apareça aqui ó forçar dimensões completas de GNSS isso aqui é muito importante isso aqui é muito importante cara porque tipo tem coisas tipo alguns ciclos algumas coisas no celular assim que não consegue otimizar sozinho então ele precisa de uma melhor otimização é esse ativar a visão visualização né eu tô até agora tentando saber o que que é isso mas eu quando ativo isso dá alguma diferenciazinha tá ligado é mais na redução de grama essas paradas do jogo mano dá sei lá quando eu desativo isso sei lá ativo isso aí fica fica bacana um segredo mano dá logo o segredo aqui cadê 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 aqui por cima calma que pra mano na moral só tem um gig de round aqui ó entendeu memória que tem um tem um gig de round eu falei de boa não de boa tá aqui ó rastreamento né tu vai entrar aqui cara nessa barata de rastreamento tu vai aqui embaixo nessa parada aqui ó tamanho do buffer o padrão dele é aqui o padrão solar é aqui ó entendeu só que tipo assim quanto maior esse buffer no seu celular mais rápido ele vai tá os travamento aí até tipo pra quem tem um celular aí que ele é tipo 3 dividendo ah tá dando umas travada não é nada porque tu pode ativar isso aqui parceira vai dar uma melhoria do caramba aí no seu celular lá lá pra baixo possar permissões de apps em armazenamento externo isso aqui é muito importante você ativar você tem cartão de memória pode ativar mano na moral isso aqui que ajuda mesmo mano pode ativar processo segundo plano pode botar sem processo segundo plano pode botar sem processo segundo plano pode botar sem processo segundo plano aí que ele vai tá rodando normal é é não montei atividade pode tá ativando também isso aqui ativa ativa método com útil eu não vou passar nesse vídeo aqui mas tem métodos aí tem um método que tem que você fazer e é um tipo que vai melhorar em tudo ainda mais cara resolução cara com o segundo screen você vai vir aqui no segundo screen eu só vou botar mais noção aqui eu uso no meu celular pra mim tá jogando é 720 o multilaser F tá 720 e 360 a dpi é 40 aqui não coisa tá é 40 dpi fica muito pequeno aí é o seguinte tu tem que botar essa dpi se você tiver vendo esse vídeo você joga no multilaser F ou é o pro tudo faz tu bota essa dpi cara tu reinicia do celular mano pra quê tu vai ficar sem borda só que ah tu vai ficar sem borda mano tu vai ficar sem borda do celular vai sumir a borda do celular e vai ficar uma coisa muito engraçada mano é a resolução vai ficar embaçada cara a resolução feia né que fica embaçada não tipo vai ficar tipo a uma cor bem viva só que com lógico né os pixels não vão ficar tipo normalzinho contorno bonitinho e tal não vai ficar meio quadradinho ali mas vai ficar bem nítido mesmo cara eu você só tem até uma coisa de visão problema de visão mano eu enxergo as coisas muito não tô longe mano não tô longe mesmo eu acho que aquele atributo lá ele ajuda também nisso mano ele dá um bug aqui que ele faz ficar o celular com um pouco mais de brilho na tela mano então ativa essas paradas aí mano eu acho ativa essas paradas aí aqui cara na vez tu vai ver vai melhorar aí muito outro aplicativo pra você dando uma ajuda aí mano eu tô gostando mano outro aplicativo pra você tá dando uma ajuda melhor ainda no seu celular e mano na moral é o invernador mano esse invernador aqui é muito bom mano na moral eu uso esse invernador há muito tempo cara eu tinha a rua tinha o outro saco eu tinha eu usava esse invernador aqui mano eu nem precisava mano não é nada tipo eu invernador mano e uma com certeza eu demorava muito mais pra só descarregar mano tipo descarregamento tipo algum roubo de performance muita coisa esse aplicativo aqui todo do caramba esse outro aplicativo aqui o octa-core o octa-core o octa-core ele é muito bom eu tô até em speed ele é muito bom mesmo cara eu tô bom e dá para você baixar ele pela nossa pelo Google mas que só pelo Google cara se quer ver o atacore mano entendeu e abaixa ele entendeu ele vai falar ele vai pedir a permissão tipo lá da Play Store tu entra e clica de novo mano de boa mano tipo ele vai pro Play Store tu não paga nada depois tu só sai e volta e entra nele que tipo esse aplicativo ele tava na Play Store pago só que ele acabou saindo entendeu então tipo eu não entendi muito isso desde já não mas é isso aí então é isso né gente esquecendo do aplicativo né pelo cito do meu melhorado meu Deus mano eu tô conduzindo gente não dá esse jeito é isso mesmo gente tipo é quem viu o vídeo lá do também muito obrigado tá ele é muito bom também cara é muito bom não vou apertar nele aqui porque eu sei que eu aperto nele ele tira minha gravação então tá tô por fora então é só isso mesmo gente e muito cuidado tá com esse aplicativo aqui tá gente não bote aí tipo uma resolução muito alta em inserção lá não não é resolução cara não vai dar louca de iniciar aqui tipo botar um DPI aqui quatro quarenta quinta setecentos e vinte aqui tu vai pode escangaiar do celular aqui tu pode fazer isso na essa aqui é a resolução padrão no celular tu não pode fazer isso entendeu essas outras aqui que são bem baixinha mano tá ligado bem baixinha tu pode fazer isso aí mano não não aconteceu nada não é só isso mano é só esse vídeo mano muito obrigado aí entendeu e se inscreva no canal aí se você não é inscrito dá essa moralzinha aí entendeu e muito obrigado do dia esse vídeo já vou tá postando já tá vou botar só mais música mesmo e é isso outras iguais também tem que ficar mais um pouco gente tem que ficar mais um pouco mas é isso beijo pra me mandar um beijo pra vocês nossa não tô com ninguém fazer a voz do Tobio gente de Ou ou Tchau.